Onde anda o meu amor? Diga, por favor, o que está fazendo agora? Será que nunca me amou? Talvez se enganou Está sozinha agora, chora A saudade, a solidão Me aperta o coração As horas quase não passam Vou vivendo por viver Tão longe de você As lembranças me maltratam Volta Vem, completa a nossa cama Volta, meu amor Meu coração vou te chamar Volta, meu amor Vem me adoçar com os teus beijos Volta, meu amor Se também for seu desejo Agora eu vou pra galera A saudade, a solidão Me aperta o coração As horas quase não passam Vou vivendo por viver Tão longe de você As lembranças me maltratam Volta, meu amor Vem, completa a nossa cama Vem, completa a nossa cama Passar com os teus beijos Volta, meu amor Se também for seu desejo